No gramado são feitos os últimos ajustes. De cima dá para se ter noção da imponência do local. Aqui é o estádio Salvador Costa, que está acostumado a receber as disputas das principais competições profissionais do estado. Será o palco da finalíssima da Copa Vitória das Comunidades. Copa que até agora é considerada um sucesso. Altamente positiva, por dois momentos. Primeiro, o envolvimento das comunidades. E esse é um dos grandes nossos interesses nesse tipo de projeto. É envolver a comunidade, é mostrar o que a comunidade tem de melhor. Esse é um ponto que foi cumprido, eu acho, com muito louvor. E o outro é dentro de campo, que é promover a prática de atividade esportiva, atividade física. 16 equipes só na primeira divisão, jogos muito bem disputados e um grande envolvimento entre os atletas. Então, altamente positivo, porque a gente conseguiu atingir esses dois objetivos. Dentro de campo, então, nem se fala. Foram 101 gols em 30 jogos até aqui. Um nível técnico altíssimo. A avaliação muito boa, muito nível altíssimo, sabe? É times que realmente estão brigando, está com muita empenhada, sabe? Em cada jogo, em ganhar realmente para chegar nessa final da Copa Vitória. É um nível bem mais alto, concordo, justamente pela premiação desses 10 mil. Justamente também por ter ex-jogadores, jogadores que já jogaram profissionalmente, jogando hoje essa Copa Vitória das Comunidades. Neste ano, o campeonato chega a sua 40ª edição. E a Copa da Prefeitura, como é conhecido o Campeonato das Comunidades de Vitória, é mais do que especial. É o grande sonho de toda a comunidade aqui da capital. E foi pensando nisso que a organização resolveu premiar o campeão com um troféu à sua altura. Olha só o tamanho da taça que o campeão vai levar no próximo domingo. É quase maior que eu. Eu acho que é da importância que o produto realmente tem. Você falou bem, a Copa da Prefeitura, isso é muito conhecido aqui na capital, é muito conhecido em Vitória. Em alguns momentos, abandonada. Em outros momentos, também desprezada. Desprezada, mas enxergada por nós pela importância que tem. Por quê? Pela aquela força das comunidades e pelo que os atletas fazem dentro de campo. Então, a partir do momento que você passa da importância, bota uma organização profissional no entorno da competição. Com julgamento das ações e das necessidades que os clubes, os times têm. Uma premiação bacana em dinheiro. O troféu realmente, que é um troféu de 1,75m de altura, que faz uma diferença. Uma transmissão ao vivo na TV, para todo o Espírito Santo, numa TV aberta, como é a Rede Vitória. Então, todos esses pontos você acaba envolvendo e dando importância ao produto e importância à competição. Além do troféu, Grêmio do Forte São João e Galáticos, do bairro Santo Antônio, também estão de olho no cheque de 10 mil reais, que será oferecido ao campeão. Pela primeira vez no campeonato, um jogo será disputado em um campo com dimensões oficiais, o que aumenta a dificuldade e melhora o espetáculo. É uma grande responsabilidade, né? Porque o campo é grande, a bola rola, tem que dar espetáculo para a arquibancada, tem que dar espetáculo para o público de todo o Espírito Santo que estiver acompanhando. Então, nesse aspecto, Lucas, eu acho que não teria lugar melhor do que trazer aqui para o Salvador Costa. É o palco principal, são os dois times principais que estarão aqui fazendo a grande decisão e a TV Vitória levando principalmente para todo o Espírito Santo a bola rolando aqui na capital. A bola rola para Grêmio e Galáticos a partir das 10 horas da manhã de domingo. A expectativa é de casa cheia, mas quem não puder ir ao estádio vai poder assistir as emoções na telinha da TV Vitória, que desde o começo da competição leva aos capixabas todas as emoções do torneio. Acho que a Copa das Comunidades fala muito mais sobre esportes, né? Ela fala sobre saúde, sobre interação, sobre trocas entre as comunidades de Vitória. E quando a gente fala de comunidade de Vitória, a rede Vitória representa muito bem isso. Então, toda a nossa cobertura diária, transmídia, além da TV Vitória, a gente vai trazer muito conteúdo na Folha Vitória, nas duas rádios, Jovem Pan e Pan News. Então, a gente quer fazer uma cobertura mostrando muito além dos jogos, mas também todas essas trocas que vão acontecer na Copa das Comunidades. O Grêmio do Forte chega à final com a melhor campanha do torneio. São cinco vitórias em cinco jogos. Do outro lado, os Galáticos do bairro Santo Antônio têm o melhor ataque da competição. E nunca é demais para refazer o convite, né? O jogão acontece no domingo, às 10 da manhã, e vai ter transmissão ao vivo aqui na TV Vitória.